Olá, senhor presidente, eu quero aqui registrar a honrosa presença dos servidores do sistema prisional, do Fábio Jabá, aqui no plenário, que estão em luta. Na verdade, hoje eles estão realizando a retomada de um acampamento importante na frente da Assembleia Legislativa para pedir o apoio da Assembleia Legislativa no sentido de que seja aprovada a polícia penal, ou seja, a aprovação das duas PECs que estão prontas para serem votadas aqui dentro do plenário, a PEC 1 e a PEC 4. Essa é uma das reivindicações importantes do movimento, além da chamada dos concursos, tem concurso de 2014, seu presidente, olha, concurso de AEVP é de 2014, não houve chamada ainda, concurso de ASPE de 2017, concurso da área meio de 2018, o governo não chama as pessoas aprovadas e há um déficit enorme de servidores no sistema prisional, inclusive já apontado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eles lutam pelo bônus penitenciário, eles lutam pelo reajuste salarial e também, sobretudo, pela aprovação do PDL nº 22, pelo fim do confisco das aposentadorias e pensões. Então, é muito importante que a Assembleia Legislativa apoie esse movimento. Eu faço aqui um convite em nome deles para que todos os deputados e deputadas visitem o acampamento aqui na frente da Assembleia Legislativa, que manifesta o apoio a esse importante movimento em defesa dos servidores, não só deles, mas eles estão defendendo todos os servidores do Estado de São Paulo, porque também incluíram na pauta a luta contra o confisco das aposentadorias e pensões. Essa, eu digo que é transversal, porque ela afeta, ela atravessa todo o funcionalismo público estadual, com apoio ao nosso PDL nº 22. Parabéns pela luta de vocês. Contem com o nosso total apoio. Obrigado. Prosseguindo com a lista suplementar de deputados inscritos, chamo agora a tribuna o deputado Gil Diniz, cumprimentando todos os AEVPs aqui na Assembleia que estão aqui nos visitando hoje e fico muito feliz de estarem aqui lutando pelos seus direitos. Um abraço aí ao Jabá, grande abraço a todos. Deputado Gil Diniz. Obrigado, nobre deputado Frederico Dávila. Minha saudação também aos AEVPs, ao Jabá, toda a categoria. A gente faz coro tanto à chamada de análise desses profissionais que já passaram no concurso público e o governo simplesmente esqueceu. E também a regulamentação da Polícia Penal, que até agora não foi realizada. Vossa Excelência, que tem uma PEC, que tem o nosso apoio nessa casa. Então, falta um pouco de interesse político, sim, um pouco não, muito interesse político para regulamentar a Polícia Penal aqui no Estado de São Paulo.